Filho, nós vamos na casa da sua tia Qual tia? Aquela lá, chega lá, ela é malala Ela Ah não! Anão é um homem bem pequenininho Vamos filho, que eu vou te arrumar O que você vai fazer mãe? Olha filho, pra camiseta eu preparei essa aqui, ó Bem bonitinha E esse shortinho lindo E no pé mãe? Essa sandália aqui de Jesus Eu queria ter qualquer estilo Podia ser nóia, podia ser qualquer coisa Menos isso O que que tá acontecendo Jesus? Você acha que ficou bom mamãe? Tá lindo, certeza que a sua tia vai amar Oi, chega lá Chegamos Olha lá meu filho Que lindo, nossa Mas como você tá lindo E que roupa linda Foi sua mãe que escolheu? Olha, pelo jeito foi, né? Eu achei uma merda Oh, oh, oh E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí